E a cidade de Lagedinho, na Bahia, que também sofre com fortes chuvas, vai receber kits de assistência humanitária, profissionais e medicamentos. A ação é emergencial e vai ajudar aos quase mil moradores que ficaram desalojados devido às enchentes que atingiram o município no último fim de semana. Um técnico da Defesa Civil Nacional também ficará na cidade para, junto com as equipes locais, avaliar as necessidades imediatas. E a cidade de Lagedinho, na Bahia, que é um técnico da Defesa Civil Nacional também ficará na cidade.